E aí galera, vou fazer um desafio aqui E aí João, desafio aqui com você Eu desbloqueio seu celular Valendo cinquentão, topa? Sem saber assim, eu vou desbloquear Valendo cinquentão Quantas tentativas eu tenho? Cinco? Cinco tentativas? Vamos lá, ó E aí galera Vou desbloquear, ó Olha só, hein? Olha a jogada aqui, ó Chamada de emergência Asterisco Jogo da velha Certo? Aqui, ó Ó 994 36 0214 Asterisco O jogo da velha, ó Ó o que eu vou fazer agora, ó Aperta o botão aqui, vai apagar Certo? E ó Desbloqueiei Ah! Se fudeu! Ah! Se fudeu! Cinquentão se vai apagar Aí galera, beleza? Agora é o seguinte O João não sabe como que eu desbloqueiei, certo? Mas vocês já sabem Só fazer aí e ganhar Começar a ganhar seu dinheiro aí Desbloqueando O telefone do pessoal Mas não vai pegar os telefones aí Pessoal E a privacidade aí Desbloquear E ficar vendo as coisas não, beleza? É isso aí, ó Valeu! É nóis! Uai, seu app de vídeos curtos E aí